Música Tivemos hoje uma grande oportunidade de falar com as redes de rádio e de televisão do interior aqui em Rio Preto. Isso é importante porque melhorando a nossa rádio, melhorando a nossa TV, geramos um conteúdo melhor para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. É muita inovação, é muita mudança, não só de tecnológica, mas também social no comportamento das pessoas. E o rádio fusor, aquele que produz o conteúdo, precisa se atualizar. E com a ESP nas cidades, nós conseguimos levar essa melhora, levar esse desenvolvimento para todas as emissoras do interior do estado de São Paulo. Música